Estou aqui com o amigo Bedileu, sábado à tarde, e na sexta-feira correu a notícia que Bedileu tinha sofrido um acidente e que estava no hospital, uma situação triste. Bedileu, como foi esse negócio desse acidente seu? Fala aí para os internautas do bloco do Pilar. Sofri um acidente ontem, né? Isso aí todo mundo já sabe, o povo quer saber o que foi que aconteceu. A gente... Fala mais alto. Tivemos que reduzir a velocidade da moto para que o carro pudesse passar, e nessa redução de moto, a moto estancou e eu não consegui conter o peso e terminou perfurando. Você aconteceu o que? Perfurou a minha perna, a maçaneta entrou todinha na perna. Na perna. Quantos pontos? Nove. Quatro interno e cinco externo, mas graças a Deus estou aqui para a construção. Certo, mas aí foi que eu sou corrido pelo SAMU e tal? Trinta minutos após, o SAMU chega para fazer seu serviço de prontidão de socorro. Certo, mas aí vai fazer o que? Ficou terapia? Não vai ter sequela? Como é? Aqui há dez dias e estarei jogando bola já, correndo. Sim, mas sua mãe disse que você está reposando, você está no meio da rua. Agilizando o pagodão VIP, que é amanhã que acontece lá no Gula Gula, no espaço com o Alex. E amanhã estarei lá, não posso deixar de... Amanhã nesse vídeo vai para a segunda-feira. Vai para a segunda, é então. Até passou a festa. Mas não tem problema. Então, Pé de Léo, isso foi só um... Agradecido aí pela galera aí, torcer pela melhoria da minha situação e a galera que compartilhou e que me deu a maior força. Valeu aí, galera. Vai embora, Pé de Léo, porque ainda vai ter muito para ter a Pé de Lá.